Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um reservatório de petróleo que eu nunca tive. Desse jeito aqui, assim, eu nunca tive não, já tive vários, mas esse aqui está muito no esquema para mim. Olha lá, ele está só aumentando. Continua, continua, não para não. Espera aí que aqui eu tenho que tomar cuidado, que aqui eu tenho que abrir por aqui. Eu quero chegar ali em cima, então, três aqui, três aqui, um aqui. Três aqui, três aqui. Aí, perfeito. Depois eu pego o fóssil. Inclusive, eu coloquei para produzir incessante lá em cima, lá. Pode ter sido um erro, né? Pode ter sido um erro essa produção incessante. Porque pode sobreaquecer aqui. Olha lá, como eu falei, deu uma aquecidinha boa aqui, né? Não sobreaqueceu, mas deu uma aquecidinha boa. É... Aqui está tranquilo, essa parte aqui está igual. Estou conseguindo gastar meu hidrogênio. Então, já vi que passou um pouquinho aí do limite aí da produção de hidrogênio. Mas, como eu vou espremer limo usando a energia do petróleo... Então, por enquanto, está de boa. Mais carvão, muito bom. Abrir aqui, tem um belo reservatório aqui, aqui de petróleo. Talvez tenha mais para cá ainda, mas vou primeiro focar nessa parte aqui. Falta de... Nossa, cara. Olha isso, a quantidade de fóssil. Eu ia construir ali o resfriador aquático, mas... Não vai precisar mais, não. Eu consigo pegar todo esse fóssil. E aqui eu consigo pegar... Todo esse... Diamante. Ótimo. Aqui não passa, né? Aí. Ficou de bola. Mais um duplicante, vamos ver. A quantidade de comida começou a baixar um pouquinho ou foi impressão minha? Não, agora não. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Mais três, mas acho que eu não produzo comida para 18, não. Está tranquilo. Produção de aço, em vento e poupa, de vento e poupa. A água armazenada aqui é muito quente. Então, para a produção de oxigênio, minha água está garantida. Deixa eu ver, eu vou ter que fazer a usina de petróleo. Converter, né? Petróleo. Na verdade, eu estava querendo fazer aqui, ó. No vulcão, né? Estou querendo usar o vulcão. Usar o vulcão para refinar petróleo. Eu estava querendo, acho que eu vou fazer isso. Talvez eu coloque mais esse desafio aí ainda por cima. De não utilizar a refinaria. Petróleo que eu for utilizar. Está preso aí, mano? Parado aí? Está maluco? Vamos lá, Jean. Galgando aí os degraus. Não estou me importando, está isso aqui. Levar dano, está? Que eu tenho ferro infinito. Então, estou tranquilo. No momento, eu estou sem ferro, porque eu bloqueei a passagem aqui, né? 14 ciclos, ele entra em dormência. Uma ótima chegada aqui nele, por aqui, ó. Essa água, se eu deixar ela cair, ela vai para onde? Posso deixar ela cair para cá. Eu posso trabalhar toda essa área. Do vulcão ali. De ferro. Interessante. O que mais? O que mais? O que mais? Estou focado no petróleo, né? Olha lá. Abriu ali. Nossa, cara. Está baixando de novo minha água poluída. Eu não estou conseguindo dar conta aqui na produção. 32 toneladas de carvão. É muito trabalho e pouco duplicante. Eu tenho muita coisa para fazer na tela. Tá, vamos colocar um poste aqui, de ferro. Para descer mais rápido. Gostei disso aqui, ó. Gostei muito disso aqui. Vai bater o certinho. O que é que eu não constroi aqui, mano? Tem uma planta aqui? Tem uma planta. Gostei disso aqui. Olha lá. A escada bateu perfeita. Olha isso. Vou proibir essa passagem aqui. Está proibido já. Ah, mas você é safadinha, né? Você tinha que se envolver aí, né? Porta ali. Como é que está a temperatura dessa área aqui? Ok. A quantidade de material aqui no chão aqui, tá? Está difícil de trocar a temperatura aqui na área do banheiro. Vamos dar a desguardar um pouco disso aí. Construir. Construir. E é tudo meu, já. Construir. Quero ver. E é que vai mais ainda, né? Ninguém passa. Nem pra cá e nem pra lá. Eles continuam fazendo... 240 kg de cal. É, eu não estou produzindo aço porque eu estou sem acesso ao ferro por enquanto, né? Mas já já eu vou ter acesso ao ferro tranquilo. Então eu vou focar aqui, ó. E aí eu vou poder já trabalhar com o petróleo diretamente aqui. Talvez... Talvez... Cara, eu posso deixar o ferro pingar direto no petróleo aqui embaixo. Olha aí. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou deixar o ferro pingar aqui. Eu vou deixar o ferro pingar aqui. É uma bela queda até o petróleo. Gostei. Vou fazer isso. Ao invés de subir o petróleo, eu vou descer o ferro. Vou pingar o ferro pra lá. E aí tá uma bela descida, hein? Bela descida. Eles só passam com o traje. Tá ok. Falta pra essa aqui entrar em dormência. Vixe, Maria. 65. Tem uma cuidada aqui com esse armazenador aqui. Porque eles estão armazenando dois tipos de água. É melhor até aumentar aqui a quantidade. É, na verdade, o... Construí errado, né? Isso aqui, né? Tranqueira aqui. Construí bem errado. É... Água poluída tá sendo um problemão. Vamos achar mais biomas de... Bom, vai ser fácil. Atravessar um escadão aqui, ó. A gente resolve isso. Vamos embora. Começou, vai até o final agora. Tem que proibir os acessos, né? Esse acesso aqui tem que proibir. Outra porta aqui. Por enquanto, pelo menos. Ah, eles não tinham acesso pra cá. Tem três de altura aqui, ó. A água ali não evapora, não sei porquê. Querendo, mas não consegue. Vamos tirando as plantas e... Vai dando mais espaço. Tô na velocidade debug, tá? Já faz um tempinho já. Ih, caramba. Vai quebrar ali. Tá entrando errado aqui. Tá quebrando. Entrou aí? Acho que era o restante de oxigênio que tinha. Ainda tem 17kg ainda nesse aqui, ó. É um oxigênio remanescente ainda. Preocupado com a minha água poluída. Por isso que eu quero trocar logo a posição do... Ou achar mais água poluída. Quero trocar o resfriador aquático pra ele ir pro... Pro petróleo. Um mega reservatório de petróleo aqui. Tem muito poder de... De resfriamento na mão aqui. Tá, chegou mais um duplicante. É, continua subindo a comida. 3 de atlético. Bixiga irritada. Jean. Deixa eu ver se eu pego. Acho que eu vou pegar. Quem vai ser? Vai ser... O... Ashbrook. O antepenúltimo inscrito. Ashbrook. Acho que é assim. Já bem-vindo Ashbrook. Ele entrou pra tapar buraco. L... Caramba, é J agora. Vamos lá. João Snow. J Pedro. E o Ashbrook vem pra cá. Tem alguma coisa a ver com... Pokémon, né? Eu acho. Eu acho. Podendo recolher ali pra... Diminuir esse potencial aí de... De aquecimento, né? Olha lá. Já melhorou bastante, tá vendo? Porque muita rocha ígnea aqui no chão. Quente. 680 kg de rocha ígnea quente. Aqui tá atrapalhando aqui a transferência de calor dos banheiros. Opa. Cancela. Aqui eu não quero mais que passe. Cancela. Cancela. Aqui eu não quero mais que passe. mais água poluída. Eu quero espremer limo com... com energia do petróleo, mas... ali já acabou o limo, ó. Acabou o limo. Acabou o limo. Tem trabalho aqui pra pegar limo, mas eles... Simplesmente eles não estão conseguindo... executar as tarefas que eu tô dando pra eles. Tá difícil esses duplicantes. Tô muito folgado. Tô muito folgado. Aí. Bora, meu povo. Vamos pegar limo. Também é... Toma trabalho, né? Mais carvão. 31 toneladas de carvão. Como é que tá meu armazenamento de... Hum, tem que dar uma acelerada aqui. Já começou já... A encher aqui. Mas também acho que a fumarola de gás natural deve tá no limite já. Vamos ver quanto tempo. Eita! 60 ciclos. Não tá nada. Aqui também. Tá, não tem jeito, tá? Eu tenho que ir atrás de recursos... Ih, caramba. Caiu água lá no petróleo. Vai evaporar. Vai ficar dando trabalho isso aqui. Tá bom, né? Já caiu aí. Agora fazer o quê? 78 toneladas de minério de ferro. É, eu tô preocupado é com a minha produção... De hidrogênio. Porque é ela que tá fornecendo energia pro... Pra espremer o limo. É, eu não sei se vai valer a pena pingar lá embaixo não, viu? Porque eu vou ter que abrir essa parte pra cá. A escada... A escada... Ela até aguenta, né? A escada aguenta... Não, a escada também não aguenta. Vai derreter. A escada só vai até 900. A escada de arenito. Por que eu tô fazendo escada de arenito ainda, mano? Olha onde ele achou o caminho. Olha esse duplicante. Pronto, tirar isso aqui eles não conseguem passar. Como é que tá a água poluída? Ah, quando para a produção de oxigênio aqui... Eu produzo menos... Tá certo. É por isso, então. Quando esses estrais aqui param de receber... Oxigênio, eu produzo menos hidrogênio, pô. Tô sem acesso a ferro, por isso tá quebrando, ó. A diferença de calor tá boa aqui. A diferença de calor tá boa aqui. Quer ter um pouco de fósforo, mas tá tranquilo. Pois só eu vou fazer os dois dos. Eu vou ter um pouco de fósforo. Precisão só uma ferro. E aí, nós vamos ter um pouco de fósforo. E aí ali. Belevemos um pouco de fósforo. E aí, eu vou ter um pouco de fósforo. E aí, eu vou te dar uma errada. E olha lá, a questão vai continuar pingando água E aí não vale, né? Eita, agora evaporou, hein? Agora pegou pesado 9,5 para entrar em dormência esse cidadão aí Fiz mais armazenadores, fiz mais limo Vou abrir aqui e eles não passam a mesma linha para trabalhar A bomba aqui já fez o serviço dela E aí eu vou abrir o bot E aí eu vou abrir o bot Eu vou usar aqui do outro lado Vou puxar essa água poluída para cá também E o canto também, né? Deu certo? Se eu passar agora o meu resfriamento de água para cá O problema é que eu não consigo aquecer o petróleo suficiente ainda A não ser com o vulcão Eu tenho dois vulcões Esse aqui em seis ciclos Se eu tentar usar o magma Vai virar gás ácido Pelo menos nessa situação que eu estou aqui agora É difícil, né? Eu transferir esse calor Posso até tentar fazer algo nesse sentido aqui, ó Nessa área aqui de baixo Tentar não, vou fazer Vamos lá Vou utilizar essa área aqui Vamos ver o que eu consigo aprontar sem a refinaria Vamos usar essa escada aqui do meio Para ser nosso padrãozinho de descida Dois, quatro, seis Eu tenho várias áreas em volta com magma disponível para eu utilizar Dois, quatro, seis Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai dar essa brincadeira Acho que eu fiz todas as escadas de arenito, né? Eu não vou trocar, não Tá, eu preciso pensar para o próximo episódio Uma maneira de refinar petróleo aqui Com a lava Vou ter que fazer um método de transferência de calor Talvez eu trabalhe com uma porta É, tem que ser a de aço, né? Porque a de ferro não vai aguentar A de amálgama, a de ouro derrete, né? A de ferro, o ponto dela é mil quinhentos e pouco, né? O magma ali está mil seiscentos e alguma coisa Está mil, quanto está ali? Mil quinhentos e noventa e um O ponto de fusão da porta de ferro é Mil quinhentos e trinta e quatro Não vai aguentar, vai ter que ser de aço O tungstênio Eu não tenho acesso Ó, começou a gerar um gás ácido aqui, ó Porque já está muito quente aqui, né? O absalito Mas rapidinho ele vai resfriar Vou ter que bolar um esquema legal aqui, viu? A quantidade é boa, mas Dá para arriscar muito não De qualquer maneira eu vou botar o resfriador aquático aqui para baixo Esse gás ácido ele vai subir Ele vai ficar mais ou menos aqui, nessa área aqui, ó Eu vou ter que trabalhar com isso, não tem jeito Ó, já está subindo já Tá, vou pôr a porta aqui Não quero que esse gás ácido suba muito, não Estou ocupado com a minha água poluída Minha produção de hidrogênio Está acabando, ó, o hidrogênio Isso é muito ruim Limo, uma tonelada Tá, o limo vai acabar e vai Vai começar a armazenar de novo hidrogênio Então está tranquilo Tá, vamos pôr uma porta aqui Eu não quero esse gás ácido subindo muito Ele vai subir, não tem jeito Mas eu não quero Essa quantidade absurda, não Mas eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui, tá Só para deixar bem claro para vocês Eu não faço a mínima ideia do que eu vou aprontar aqui embaixo ainda Mas eu vou aprontar alguma coisa legal aqui Eu vou trabalhar com uma escotilha mecanizada De aço Para aguentar a passagem da temperatura Deixa eu ver Eu tenho que colocar uma para segurar O calor Deixa eu ver Uma para segurar o calor Uma para isolar o calor E uma para transferir o calor A ideia aqui seria mais ou menos Tô bem perdido Essa é a realidade Liberei 10 toneladas de ferro de novo Então já tô tranquilo Tá, vamos puxar aquela água poluída Que eu prometi Merrequinha mais ajuda Qualquer merreca de água poluída Vai ajudar muito Ano comum É aqui Aí daqui Energia É energia Esse é o problema Vai ter que ser daqui Não tem jeito Beleza Tudo isso Só para não refinar petróleo Da maneira convencional Olha o que vocês fazem Eu fazer no jogo Vamos lá Aquele vulcão lá Deve ter Entrado em erupção Já Dele Não entrou nada Falta 3 ciclo ainda Tô armazenando Quantidades Cavalares De petróleo Tem mais uma reserva Aqui Vocês acham que eu não vou atrás dela Olha que beleza Perfeita linha reta Vou trabalhar Gente Tô com pouco escavador Eu tenho três Só que escava Material Então tá Vamos começar A deixar esse povo Mais esperto Todo mundo vai escavar Todo mundo vai escavar E deu bom Jota Pedro Caramba Jonathan Felipe Rocha Matheus E Leandro Todo mundo vai pôr chapéu Agora de minerador Chega de Chega de pau Todo mundo vai poder escavar Tudo agora E deu bom Beleza Finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio Provavelmente a gente vai estar com sério problema de água poluída Provavelmente Estamos com sério problema de água poluída A gente vai conseguir remediar isso aí Enquanto tá dando tudo certo O desafio Continua de vento em polpa A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri